Oi gente, sejam bem-vindos ao QEOPS, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre UNIX, como você pode observar um log sem ter que usar um editor de texto e um log que está cuspindo incessantemente. Também vou mostrar como a gente vai criar um primeiro script, que é justamente um script que vai simular uma criação de log e como você pode deixar um terminal observando um comando. Então você dá um comando e esse terminal vai ficar executando um outro comando de uma forma automática até você dizer que não quer mais, tá bom? Então se você não assistiu nenhum dos vídeos que eu fiz até então mostrando os comandos básicos do UNIX, como configurar o seu setup, o seu profile, a sua máquina, enfim, eu tenho todo o beabá de como você ter um terminal no único, seja no Windows ou seja em outro sistema operacional, como você configurar o terminal, como você ter eles. Então se inscreve para você poder acessar, ter as notificações dos próximos vídeos. Eu vou colocar aqui os vídeos, o link para todos esses vídeos e vamos começar. né? Então aqui eu tenho um terminal com repositório share script, eu vou colocar o caminho desse repositório no vídeo e esse repositório não tem nada, tá? Então é um arquivo básico. Meu IntelliJ aqui também não tem nada e a gente vai começar a criar o primeiro arquivo aqui, tá bom? Eu vou dar um nome aqui chamado create log, geralmente eu faço minhas coisas em inglês mesmo, costume. Então eu tenho aqui um arquivo, certo? Esse arquivo, se a gente for olhar aqui no IntelliJ, ele tá aqui, ele não tem nada. Então eu vou imprimir algo, né? A gente já aprendeu que o comando que eu imprimo algo no UNIX é echo, tá? Então eu faço o echo, e eu coloco aqui, hello world. Eu vou executar esse comando, como é que eu executo um comando no UNIX, tá? Eu boto ponto barra e aí isso vai ser uma instrução para que ele tente executar aquele arquivo. Seria o equivalente a dois cliques. E ele vai dizer, ó, é, você não tem permissão. Eu vamos ver as permissões desse arquivo, né? No outro vídeo eu explico como é que é a permissão permissão desse arquivo. E a gente vai ver aqui, deixa eu tirar esse, o, o, a luz no meu cursor. Esse primeiro, esse primeiro, esse primeiro, esse primeiro traço aqui, é pra dizer se é um arquivo ou uma pasta. Se fosse uma pasta, estaria D, de directory, seria um diretório. aqui, os três primeiros, é, é permissão do dono, no meu caso, da pessoa dona. Desses outros três, é do grupo daquela pessoa. Então eu pertenço ao grupo A. Qualquer outra pessoa que pertence ao mesmo grupo A, tem a permissão de leitura. E qualquer outra pessoa no computador que não tenha, é, é, não participe do mesmo, mesmo grupo que eu, vai ter essa permissão aqui. Então a gente, eu mostrei rapidamente como é que seria, é, é, essa parte de permissões no outro vídeo. E aqui a gente vai alterar um pouco essas permissões. Então aqui ele diz que eu tenho permissão de leitura, que é R, de read, W, de write, de escrever, e a que tá faltando aqui é a X, de execute. Tá bom? Então, como é que eu dou essa permissão? Tem um comando chamado chmod. Se eu faço uma chmod, ele mostra aqui, ó, change file modes and access control. Muda o, 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 o modo da, literalmente seria o modo do arquivo, não é, seria as permissões, né, as opções do arquivo, as permissões. É, se é a gmod, eu vou dizer que tipo de permissão eu gostaria de adicionar. Então, tem várias formas que eu posso passar isso, e uma forma mais simples é eu quero adicionar, por isso mais, o X do createLog. E agora, quando eu listo, você vê que agora ele tem o X pra todo mundo. E eu poderia dizer que eu crio o X pra todo mundo, é, só pra mim, e não pra essas pessoas. Tá bom? Eu posso remover também, é só eu tirar. Menos X. E agora ele tirou, tá? Mais X. E agora eu posso reexecutar o comando. E agora ele imprimiu, ele imprimiu, hello world. Perfeito, então agora eu consigo executar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, eu vou colocar isso aqui como comentário, que eu não quero isso aqui agora. O, o, cerquilha, né, jogo da velha, vulgarmente conhecido como jogo da velha, é o, como você comenta no arquivo shell. E aí eu vou dizer exatamente que linguagem de script eu quero que ele interprete, que ele use, né, como eu já falei, tem várias, tem o bash, tem os sh, tem, e eu quero dizer exatamente qual. Então eu vou colocar aqui um comentário, e eu uso exclamação, então ele já me dá várias opções, e ele diz várias outras opções que eu gostaria que ele executasse. E eu gostaria que ele executasse com bin barra bash. Então eu estou dizendo que ele vai executar isso com o bin bash. E vai mudar um pouco, se você usa o ksh, ele vai ter algumas funções extras, o zsh também vai mudar um pouquinho, na grande maioria não, mas como qualquer terminal tem o bash, eu prefiro colocar o bash, porque ele é padrão. Aí o que eu quero fazer, a gente está criando um arquivo que vai imitar o log. Então eu quero que esse log tenha uma string, isso aqui é uma variável, chamada rafael. Eu vou imprimir meu nome. Eu vou dar um espaço aqui que seria rafael1, rafael2, rafael3. Aqui eu vou dizer o index, que é justamente o número, né, o 1. Então, rafael e o 1. É importante que essa atribuição seja colada, tá, com a variável e com o valor atribuído. E agora eu vou imprimir. Eu vou imprimir, e como é que você referencia uma variável no bash, é usando o dólar, né, o cifrão. Então, string e o index. Agora eu executo aqui, e eu imprimir o rafael1. Perfeito. Se eu colocar um espaço aqui, ele vai quebrar. Ele não entendeu aquilo. Tanto se eu colocar um espaço antes, como se eu colocar um espaço depois, tá bom? Então, eu tenho agora um rafael1. Só que eu gostaria de imprimir isso continuamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um loop infinito, né. Então, eu vou colocar um while, né, que é um enquanto. E eu vou dizer que esse while nunca vai parar. E a forma de eu dizer isso é dizer que enquanto seja verdadeiro, while true, né. E eu vou colocar dois cochetes, true. Eu poderia colocar só um cochete, tá? Mas um no shell muda um pouco como vai ser interpretado. Se você coloca um ou dois cochetes, eu vou colocar só um cochete. Não vou entrar nessa explicação agora. E aí agora, a sintaxe é while do algo, que seria esse aqui. Eu vou colocar aqui em cima. E eu fecho ele com o done. While do done. Eu vou executar aqui o log. E ele, rafael1, rafael1, rafael1. Eu posso escrever isso de uma outra forma. Que é colocando ponto e vírgula. E colocando do na mesma linha. O ponto e vírgula vai fazer essa quebra. Eu prefiro assim, mas é questão de gosto. Sabe, porque eu não gosto de ter uma linha, quebrar uma linha extra. E ele imprime a mesma coisa, rafael1. Perfeito. O que eu quero agora é que ele faça, itere sobre esse índex e some 1. Para ele poder ser rafael2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer índex, recebe o índex, o valor do índex, mais 1. Perfeito. E agora, quando eu executo isso, ele mostra 1 mais 1, 1 mais 1. Ele não faz a soma, ele mostra 1 mais 1. E não é isso que eu quero. O shell está aqui interpretando aqui como 1 mais 1. E colocando esse 1 mais 1 dentro dessa variável. Por que ele está fazendo isso? Porque ele não está interpretando isso como uma soma. Então, eu tenho que dizer para ele, não. Você tem que interpretar isso como uma soma. E eu vou colocar dois parênteses aqui, essa expressão entre dois parênteses, que eu forço o shell a interpretar isso aqui como uma soma. Agora, quando eu executo, agora está aqui rafael e lá vai em 100.000. Tá bom? Perfeito. Só que eu não quero simular isso no log. Eu não quero colocar isso aqui no meu terminal, exposto no meu terminal. E a gente viu, no vídeo passado, como é que eu pego e redireciono o conteúdo do echo, que é o stdout, de um terminal que vai ser impresso no terminal, para um arquivo. Eu uso maior que. Um maior que, ele vai sempre sobrescrever o arquivo. E dois maior que, ele sempre vai adicionar o arquivo. E eu quero que ele adicione. É um log. Então, eu vou colocar para o caminho tmp. Barra, create log.txt. Esse tmp é um arquivo temporário do Unix. Um diretório temporário, onde aplicações usam como sugestão. Você não deve guardar nenhum arquivo importante, porque esse diretório vai ser deletado constantemente. No reinicio e no início do sistema operacional, esse diretório vai ser deletado. Então, por isso que eu coloquei aqui, porque se eu esquecer, ele vai ser deletado eventualmente. Só que, antes de eu mostrar, antes de a gente fazer esse comando, eu quero que ele, você viu que ele escreveu na casa de centenas de milhares de linhas muito rápido. Eu quero que ele demore um pouco mais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no final um comando chamado sleep, que é para ele dormir por uma certa quantidade de tempo. Eu vou colocar três segundos. E aí, com isso, como eu mudei o comando, eu vou mudar aqui e renomear esse arquivo para create log with sleep. e ele vai criar o log with sleep. Certo? Então, eu vou abrir aqui meu terminal. Se eu não, vou tirar isso aqui só para vocês poderem ver como é que é isso. E agora, vamos executar esse comando. E você vê que ele vai rafael2, vai dormir por três. rafael3, dormir por três. rafael4, três segundos. Então, eu vou colocar aqui de novo o redirecionamento do terminal. E eu vou aqui executar o comando. Eu tenho um outro terminal aberto aqui, já na minha pasta tmp, para a gente poder olhar essa. Então, eu vou executar o comando com sleep. E eu vou dar um cat nele. Então, a cada três segundos ele está reexecutando. Então, quatro, quatro. Mas eu não quero ter que toda vez estar executando esse comando aqui. Está vendo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um comando chamado watch. Comando watch. Que ele vai executar um comando periodicamente. Mostrando o resultado dele. Então, como é que seria o comando? Seria watch. No início. E o comando que eu quero que ele observe. Então, ó. A cada dois segundos ele vai executar esse comando. Que é observar. Fazer o cat no texto. Que está sendo impresso. 42, 44, 46, 46, 48, 50. Então, a cada dois segundos ele está tentando reexecutar esse cat. Tá bom? Ctrl C para sair daqui. E Ctrl C para parar essa aplicação. Só que agora eu vou mostrar como é que você pode fazer isso com um log. Então, eu vou duplicar esse arquivo com um log de verdade. Isso aqui, um log não vai ter um slip, né? Então, eu vou botar create log sem slip. Porque eu vou tirar o slip. E eu vou colocar aqui só create log. E eu vou tirar o slip. Então, ele vai imprimir aqui insanamente, né? Como a gente já viu. O arquivo está aqui. E eu tenho um comando chamado tail. Vou fazer tail. Que é display the last part of a file. Que é mostra a última parte de um arquivo. Então, um log de qualquer aplicação, ele vai ficar cuspindo no terminal aquele conteúdo. Enquanto vem conteúdo, ele vai ficar cuspindo. E eu quero que uma vez que eu estou com a aplicação rodando aqui na minha máquina, eu gostaria de poder ver esse log continuamente. Seja por qualquer motivo que eu queira acompanhar esse log. Então, eu vou executar com o comando traço f. Por quê? O traço f faz com que o comando tail não pare quando chegue no final do arquivo. Se eu não passo o traço f, na hora que o arquivo parar, quando chegar no final do arquivo, quer dizer que o arquivo parou de ter conteúdo, o comando tail vai parar e ele não vai ser executado mais. Mas eu quero que ele fique executando continuamente. Então, o traço f, por mais que ele chegue no final do arquivo, ele vai continuar ouvindo e observando aquele arquivo. e na hora que tiver novo conteúdo, ele vai imprimir para mim novo conteúdo. Então, vamos lá. Então, eu vou executar aqui o createLog.sh e eu vou executar o tail menos f createLog.txt e você vai ver que ele está aqui continuamente observando aquele arquivo no final dele. Eu vou parar a execução desse script. Ele parou. Eu vou dar até um enter aqui. Você vê que ele está em 204 mil. Eu vou reexecutar o arquivo e ele voltou. Ele voltou do zero, né? Porque, enfim, o contador zerou. Certo? Se eu não tivesse o menos f, então, eu deixo eu parar aqui e eu coloco sem o menos f. Deixa eu reexecutar ele. Ele já leu e já parou. Então, sem o menos f, ele já lê. Já tem muita coisa. Ele está demorando um pouco para ler. Mas deixa eu parar aqui. Deixa eu dar um rm no createLog. Eu vou executar ele de novo. Vou executar o tail. Ele já leu e já parou. Então, ele chegou no final do arquivo e já parou. Eu não quero isso. Eu quero que ele fique continuamente lendo. Por isso que eu botei o menos f, tá bom? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Como você pode observar o log e o primeiro shell script, que eu acho que foi muito importante fazer, que a gente vai começar a usar o shell script de uma forma um pouco mais avançada. E se você gostou, dá o thumbs up. Se você não se inscreveu, se inscreve. Para que a gente possa... Você possa receber as notificações dos próximos vídeos. No próximo vídeo, eu vou falar de VI, que é o editor que eu tenho usado aqui no Unix. E ele é importante porque ele é muito simples, ele é muito básico. Algumas pessoas programam no VI, mas eu não... Eu não levo o uso do VI a esse nível avançado. Mas eu acho que você precisa ter o mínimo de conseguir deletar uma linha, editar uma linha, mexer numa linha, adicionar, fazer edições básicas nesse arquivo, porque eventualmente você vai precisar mexer em alguma coisa quando você estiver no Unix, tá bom? E muito obrigado por ter assistido até agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho